No momento, um jurista para nos ajudar a analisar essa decisão de Gilmar Mendes, se faz ou não sentido do ponto de vista jurídico, o que isso significa, quem está conosco, Miguel Reale Júnior. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News mais uma vez. Amor, tu aí, em 2005. Muito bem. A gente está com um eco aí do som do professor Miguel Reale. Eu acho que melhorou agora. Vamos ver se agora melhorou. Está me ouvindo bem, professor? Eu estou ouvindo bem. Agora melhorou. Vamos lá, como é que o senhor analisa essa decisão de Gilmar Mendes? É uma decisão correta, já que foi o mesmo caso do que aconteceu com o presidente Lula, como disse Glaise Hoffman. Como é que o senhor analisa? Bem, eu não examinei mais profundamente, são trechos apenas da decisão que vieram a conhecimento, e acho que há muitas ilações que estão sendo estabelecidas. Pelo que eu li, são hipóteses, conjeturas. Mas o que me preocupa mais é a insistência em se tomar, em caso dessa relevância, decisões monocráticas. Ou seja, a resolução 58 determinou que só em casos urgentíssimos deveria ser dada a decisão monocrática e imediatamente colocada a turma em plenário, não tem sido respeitada. Nós estamos fazendo o levantamento do número de decisões monocráticas que foram editadas desde a resolução 58 e que não foram até hoje a plenário ou a turma. E eu acho que são muitas ilhações, ou seja, o Moro causou um malefício imenso ao país e os procuradores também, porque nada pior que o juiz e o justiceiro e nada pior que o Ministério Público que se tem de salvador da pátria. Todos os torquemados acabaram em fogueiras. E é preocupante que o combate à corrupção tenha esbarrado exatamente na desconfiança sobre a incapacidade do juiz de ser imparcial. A imparcialidade foi violada, sem dúvida nenhuma. Mas isso também permitiu que se extrapolasse para fazer uma conta zero. Ou seja, Moro errou em suas ligações que a Intercept denunciou com os procuradores. Moro trouxe, sem dúvida nenhuma, um juiz parcial. Mas, ao mesmo tempo, se faz a estábua zero de toda a corrupção que houve, sabidamente houve, como não são apenas delações, são documentos e dados contábeis. O setor de operações estruturadas da Odebrecht, com várias offshores no exterior, com o Brasil sendo processado dos Estados Unidos e sendo reconhecido, os processos de leniência, nos quais as empresas foram comparecer ao Supremo para reconhecer a validade das leniências. Não contestaram as leniências, estão contestando os valores das multas a serem pagas. Mas parece que está tudo zerado. E é curioso que, no inquérito 4130 do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes foi, lá por volta de 2017, um dos mais ardorosos defensores da competência da 13ª Vara. Inclusive, juntamente com o Celso de Mello, entendendo que havia um esquema criminoso, que era um conjunto, uma criminalidade sistêmica, que justificava que se reunissem todos os processos na 13ª Vara de Curitiba. Inclusive, indo além daquilo que era proposto à época, por então, o relator Teori Zavascki. E muda. Gilmar muda completamente de opinião, toma-se de grande irritabilidade com o Moro. E eu creio que é justo se ter irritabilidade com o Moro, que prejudicou a luta contra a corrupção. Ele foi o homem mais nocivo na luta contra a corrupção nesse país, porque comprometeu com a sua vaidade, com a sua arrogância, a apuração lícita, com o devido processo legal, e fatos gravíssimos que ocorreram. Doutor Reale, nós estávamos comentando esse caso aqui, antes da sua entrada, e eu realçava que é muito impressionante a profusão de provas reunidas nesses episódios de corrupção. Decorrentes das delações, depois corroboradas por documentos... Sim, o computador que foi encontrado com todos os dados. O computador, documentos reunidos pela Receita Federal, a Polícia Federal fez uma investigação muito... E investigações no exterior. O desvio foi confessado, foi registrado em balanço da Petrobras, quer dizer, não há como dizer, ah, não houve a corrupção. Agora, o que eu queria lhe perguntar é, objetivamente, houve a constatação de que juiz e procuradores não se portaram da forma mais adequada. Isso foi revelado pela Vasa Jato, depois a própria transferência do Sérgio Moro, da 13ª Vara, para o Ministério da Justiça, do Bolsonaro, aí a perversão ficou um pouco mais elucidada. Agora, o que eu queria lhe perguntar é, o que fazer com estes processos tão recheados de provas, tão abundantemente comprovados, o que fazer com estes processos a partir desta constatação? Dá para simplesmente dizer, não, tudo que vem lá da 13ª Vara está envenenado e, portanto, deve ser anulada a sentença? O que o judiciário deveria fazer nesses episódios? Bom, eu queria primeiro destacar que, Gilmar Mendes, que é o ministro mais relevante do Supremo Tribunal Federal, nessa decisão de agora, eu acho que tem muita conjetura, estabelecer que um processo contra o José Dirceu era uma alicerce ou uma ponte de ligação para pegar o Lula e, por isso, se tira a ilação de que ele estaria sujeito às mesmas implicâncias ou suspeições do Moro, porque o objetivo não era o José Dirceu, mas era descobrir no José Dirceu uma alavanca para alcançar o Lula, me parece que é uma conjetura bastante ampla. Eu quero saber como é que o plenário ou a turma vai decidir sobre isso. Agora, de outro lado, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que, aliás, foi sugestão do Barroso, da maior irresponsabilidade. E vou dizer qual é. Com os processos que foram anulados em razão da suspensão do Moro, entendeu-se que, porque havia dinheiro enviado para partidos políticos, que era crime eleitoral. Chega no crime eleitoral, a justiça eleitoral não tem menor estrutura para apurar fatos dessa grandeza, processos dessa grande complexidade, maxiprocessos, um processo de corrupção. Agora, o Supremo quis descascar a bota e jogou para a justiça eleitoral. Chega na justiça eleitoral, o procurador eleitoral disse que não é crime eleitoral. Ou não encontro elementos, não tem um fórmula. Está parado. Josias, todos os processos que foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal foram para a justiça eleitoral e estão parados. Doutor Miguel, vamos pegar nessa sua frase, vamos pegar nessa sua frase aí, todos os processos estão parados, vamos pegar nessa sua frase, segurar ela aqui, porque a gente tem que fazer um intervalo rapidinho e a gente retoma desse ponto, todos esses processos estão parados. A gente vai ao intervalo e a gente volta em instantes com o professor Miguel Reale. A informação que estava a um clique de distância está ainda mais próxima de você. Todo o conteúdo jornalístico, esportivo e de entretenimento para te ajudar a formar opinião, para fazer um raio-x dos campeonatos, para analisar o que você não viu nos jogos, para montar o melhor esquema tático para o seu time, pelo menos entre os seus amigos, para te aproximar da vida dos famosos, para informar divertindo, para jogar conversa fora, e para bater um papo sem papas na língua, falar com franqueza, com intimidade, com humor. Até para afastar as más energias, né, gente? Eu sou a Alicia Klein. Eu sou o André Enan. Eu sou o Arnaldo Ribeiro. Eu sou o Bebê Salvego. Eu sou o Clemara Almusio. Eu sou o Chico Varni. Eu sou o Danilo Lavier. Eu sou o Diego Saza. Eu sou o Dieguinho. Eu sou o Eduardo Tironi. Eu sou a Fabiola Sidral. Eu sou o Facundo Guerra. Eu sou o Jamil Chades. Eu sou o Josias de Souza. Eu sou o José Roberto de Toledo. Eu sou o José Atrajano. Eu sou o Juca Kifuri. Eu sou o Leonardo Sakamoto. Eu sou o Leão Lobo. Eu sou o Lucas Pazin. Eu sou a Márcia Sensitiva. Eu sou o Tite Miller. E eu sou o Maribão. Eu sou o Mauro César Pereira. Eu sou o Miri Lacombe. Eu sou o Taviano Costa. Eu sou o Pedro Rocco. Eu sou o Paulo Vinícius Coelho. Eu sou o Raquel Landim. Eu sou o Renato Maurício Prado. Eu sou o Thaís Bilenk. Tiago Simpatia. Eu sou o Yais Fiorello. Eu sou o Antônio Tabet. Eu sou a Domitila Becker. Eu sou o Elio de la Venha. Eu sou o Zé Luiz. Eu sou o Casagrande. Eu sou a Maria Ribeiro. Um universo de informação no mesmo lugar. No canal ONU. Estamos de volta ao vivo. Agora 11 horas em ponto. Você que está chegando agora na nossa transmissão. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Uma terça-feira com notícias quentes. Notícias que envolvem o judiciário. Que envolvem a política brasileira. Histórias recentes da nossa política. E que até hoje marcam o Brasil. Justamente o caso da Lava Jato. Os casos de corrupção no nosso país. Estamos falando da decisão tomada pelo ministro do Supremo. Tribunal Federal. Ministro Gilmar Mendes. De anular todas as condenações do ex-ministro do governo Lula. O político José Dirceu. Que agora fica livre inclusive para concorrer nas próximas eleições. Nós estamos recebendo aqui no nosso All News. Junto com os nossos colunistas Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. O jurista Miguel Reale Jr. Que está fazendo uma reflexão conosco a respeito dessas decisões. E antes de a gente sair para o intervalo. O professor Miguel Reale falava sobre os processos parados em relação aos casos de corrupção no país. Josias até fez a questão a ele antes de a gente ir para o intervalo. Perguntando. Então é isso mesmo que a gente deve esperar? Tudo que virá de lá será anulado? Será cancelado? E os casos de corrupção em si nunca serão mais investigados? Professor Miguel Reale. Eu queria ressaltar que eu tenho uma imensa admiração pelo ministro Barroso. A amizade considera um dos ministros mais importantes que passou pela nossa Suprema Corte. Mas acho que ele não calculou o que poderia ocorrer com esses processos. Com o argumento de que é crime eleitoral. Não é crime eleitoral porque foi para o partido político. Até porque essas importâncias eram indicadas e serem dadas ao partido político em época não eleitoral. A maior parte deles não era na época eleitoral. Era uma forma de desaguar esse dinheiro. Em alguma conta ele ia para o partido, para o PT. Não era só o PT. Todos os partidos políticos brasileiros em grande parte estavam comprometidos. Agora não é por isso que é crime eleitoral. Agora vai para a justiça eleitoral. A justiça eleitoral é uma justiça efêmera. Ela só se organiza à época da eleição. Ela não tem estrutura própria. Ela tem uma estrutura emprestada durante o período eleitoral. Então os processos chegam e o procurador, em alguns casos, porque soube e diz nada mais. Isso não é crime eleitoral. Ou em outros casos, manda fazer alguma investigação. Não tem como um promotor isoladamente da justiça eleitoral tocar processos como o do Odebrecht. Como de empresas como a OAS e a corrupção que lavrou na Petrobras, na Caixa Econômica. Não tem. E esses processos são caras. Então nós estamos fazendo um jogo de conta zero. Os erros do Moro, os erros desses procuradores, que levaram aquelas propostas, as dez medidas, que nunca ninguém leu com essas dez medidas. Houve uma... A sociedade se mobilizou em torno das dez medidas. Eu sempre fui radicalmente contra as dez medidas. Inclusive, dentro dessas dez medidas, havia uma que limitava o habeas corpus. Nem a ditadura fez, os promotores davam o prêmio. E aí houve essa emoção toda em torno das dez medidas do Moro, que mostrou que era tudo também busca de poder, que se espelhou na ilha do Moro ao Ministério da Justiça, onde foi, aliás, um dos piores medicamentos da justiça que se abataram pelo país. Então, o que acontece... Nós tivemos um retrocesso na luta contra a opção imenso. Imenso. Doutor Reale, aproveitando esse gancho... Bom dia para o senhor, mas aproveitando esse gancho que o senhor colocou e analisando um pouco o comportamento do Supremo Tribunal Federal, durante a Lava Jato, o Supremo, o próprio Gilmar Mendes, teve aquela decisão impedindo o Lula de assumir como ministro-chefe da Casa Civil, depois daquele grampo que tinha sido feito ilegalmente, em cima da conversa dele com a presidente Dilma. O que acontece é que o Supremo acabou, em determinado momento, ele tinha chancelado as decisões da Lava Jato. Depois que se descobriu o que a Lava Jato fez, o Supremo mudou de posição. Pode-se dizer, na sua avaliação, que o Supremo... Decisões como essa do ministro Barroso ou outras decisões estão tentando consertar o que o próprio Supremo tinha feito e aí eles acabam tomando algumas medidas, muitas vezes pouco ortodoxas, algumas decisões, para tentar consertar aquilo que eles tinham chancelado lá atrás? Sim. Chegou-se a estabelecer o reconhecimento de que o Lula era o arquiteto do esquema delituoso e convalidou-se o reconhecimento da competência da 13ª vara. A defesa argumentou diversas vezes que havia um expansionismo, que todos os fatos ocorridos na Petrobras eram de competência da 13ª vara. Aí se expandiu para outras vítimas, como caixa econômica e assim por diante. Mas, ou seja, o Supremo voltou atrás. Ao voltar atrás, deixa uma terra vazia, porque não viabilizou que se dê continuidade a esses processos. Os processos estão prescrevendo. Ou se não, como essa decisão hoje do Gilmar Mendes, que estende a suspeição reconhecida no caso do Lula ao Zé Dirceu, com o argumento de que o Zé Dirceu era um degrau que se pretendia alcançar para depois ir até Lula. Ou seja, estabelece uma ligação umbilical entre pegar o Zé Dirceu como forma de pegar o Lula. Não era pegar o Zé Dirceu. Então, é suspeito que o que se fez contra o Zé Dirceu, porque era feito contra o Zé Dirceu como trampolim para pegar o Lula. Mas isso é tudo com sujeitura. Eu quero ver como é que a turma ou o plenário vai decidir sobre isso. Porque, a meu ver, sinceramente, com toda a inteligência do Gilmar Mendes, eu não entendo possível que se estabeleça esse tipo de hipótese legitimadora da anulação de um processo como esse que envolvia o Zé Dirceu, que foi condenado até pelo STJ a 27 anos de prisão. Ou seja, nós ficamos numa terra arrasada. O senhor acha que o plenário vai seguir Gilmar Mendes na sua análise? O senhor até abriu a entrevista falando disso, que lhe espanta o fato de um caso tão grave como esse vir de uma decisão monocrática. O senhor acredita que o plenário vai seguir Gilmar Mendes pela sua experiência, até pelo seu conhecimento dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal? Para onde deve ir esse caso? Eu acho que vai ser muito complicado constatar a correção dessa decisão, porque ela me parece muito hipotética, muito construída no ar. Ela não tem, a meu ver, não tem... Eu gostaria de lê-la mais detidamente, mas eu não encontro conexões firmes a justificar essa exenção do Ordo de Ascópios dado pelo Lula para o Zé Dirceu. Ou seja, o Moro virou geni. Tudo em cima dele vai e nada naquele terreno deve ser prosperado, não há nenhuma semente que vai nascendo ali. Hoje o Moro... Nós estamos nessa situação, todos os lados com suas fragilidades, mas mais o Moro, sem dúvida nenhuma. E isso contaminou os processos e contaminou a luta contra a corrupção. O país é que perde. Agora, doutor Reale, o senhor diz que o país perde, de fato perde. Agora, qual é o efeito desse tipo de decisão? E nós não estamos falando de uma só, estamos falando do cancelamento de delações sem a eliminação dos benefícios decorrentes dessas delações, anulação de sentenças no pressuposto de que seriam julgadas noutra jurisdição e depois as sentenças simplesmente prescreveram, transferências de casos nitidamente penais para a justiça eleitoral. Tomando-se todas essas decisões em conjunto, qual é o efeito disso, inclusive de decisões monocráticas, como essa do ministro Gilmar, para o Supremo Tribunal Federal? O que representa esse conjunto de decisões para a Suprema Corte brasileira? Eu creio que é muito ruim para a sociedade, o país perde. Perde no momento em que se cria certo desânimo, certo reconhecimento de que a justiça em frente à corrupção não é efetiva, que ela encontra caminhos de anulação que depois não vão permitir a efetividade, a apuração, ou seja, cria uma certa descrença, o Supremo tem que pensar nisso, O Supremo, sem dúvida nenhuma, foi o grande garantidor da democracia, ele que sustentou a luta contra o golpismo bolsonariano, e ele tem todos os méritos, mas ao mesmo tempo que ele tem esses méritos reconhecidos pela sociedade, ele também tem a desconfiança de que ele não é um instrumento de firmeza na luta contra a corrupção. E é lógico, nós estamos numa encalacrada, numa grande encalacrada. O Supremo devia ter pensado melhor como dar continuidade a esses processos que foram anulados sob a direção do Moro, para que tivesse continuidade. Agora, anular tudo e fazer de conta que nada existiu é muito prejudicial para a nação, muito prejudicial para a população que pode ficar descrente da nossa justiça. e até a próxima.